Olá, meu nome é Emerson, você tá bem? Você tá legal? Quero saber! Esse vídeo é uma tag, tá? Se quiser continuar, joinha pra você! O nome dessa tag é Eu Quero Saber e eu fui tagueado pela linda Lu, que eu adoro, amo! Aliás, se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre ela, dá uma olhada no canal dela, é uma delícia de assistir! Tá aqui embaixo! Vamos começar então? Comente e mostre seus acessórios favoritos, tipo brincos, pulseiras e afoas Olha, eu sou um cara que eu tenho muitos acessórios, porque... nem sei porquê Mesmo me vestindo de uma forma muito simples, eu tenho algumas coisas que eu acho que tem uma qualidade bem legal Adoro chapéu, por isso que eu tô usando esse, tenho outros também Adoro cintos, que... tá vendo? Adoro Eu tenho esse outro colar, que é da Tiffany Isso aqui é uma bobeirinha, mas que eu comprei quando eu tava em Feed E eu gosto, é tipo uma pulseira, só que quando eu tô zoando, quando eu vou pra praia, eu gosto de usar isso aqui Que foi feito pelo povo local, de Maíra de Fiji Eu também gosto muito de usar esse terço, que eu acho lindo Aliás, deixa eu colocar Tá vendo? Fica legal, eu gosto Fica diferente Tenho abotoadoras Tá vendo? Enfim, é isso Segunda pergunta Relembro como foi seus 15 anos Nossa, isso faz muito tempo, nem lembro mais, parece que tenho 100 anos Foi uma festa normal, como qualquer um Quando você é menina, você tem essas coisas de baile de debutantes, essas coisas chatas Mas pra menino, festa normal Mas eu não tenho fotos comigo aqui, eu moro na Austrália, enfim, isso tem milhões de anos Mas foi uma festa normal, nada de especial Terceira pergunta, você tem animal de estimação? Dá pra mostrar? Bom, uma não vai dar pra mostrar, eu vou colocar o vídeo que é a Dino Porque a Dino é uma passarinha, uma Rainbow Lorde Kit que eu amo, mas que me ataca Que ela fica louca quando tem muita luz E aqui pra estar gravando esse vídeo eu tenho que colocar muita luz de todos os lados E quando ela vê muita luz ela fica estressada E quando ela me pica, chega até a tirar sangue Então não dá pra mostrar A Dino, a Rainbow Lorde Kit, ela me adotou Um dia eu cheguei em casa e ela veio parar no meu ombro Ela já era uma pet, eu tentei encontrar quem era o dono dela, mas foi impossível Eu acho que ela deve ter voado legos e legos e legos até chegar no meu jardim E desde então ela é minha passarinha e eu amo esse passarinho E a outra é a Gema, uma cachorrinha linda, linda, linda Gema! Então, essa aqui é a Gema Tá precisando tomar banho, né? Porcaria Aqui Vive no jardim de casa, vive aprontando, fazendo coisa errada Super dócil Uma gostosa Fala oi Hello, hello É uma queridona Né, Gema? Bye bye Goodbye, povo Quarta pergunta Você assiste novelas? Ultimamente, qual você tem acompanhado? Dá pra mostrar? Eu sempre gostei de assistir novelas Mas eu tenho que confessar que quando eu vim pra Austrália Eu parei de assistir um monte de coisas brasileiras Porque eu queria estar 100% imerso na cultura australiana Então eu só queria ler inglês, falar inglês, escutar coisas em inglês Então a televisão era só em inglês E você acaba percebendo que vai ficar nesse país por anos e anos e anos Então você precisa voltar a ter acesso à sua cultura E como eu gosto de novelas Eu acabo assistindo muitas coisas da Globo.com No site da SBT No site da Record E recentemente eu cheguei do Brasil Olha isso aqui que maravilha Novela Dancing Days De 1976 Maravilhoso, maravilhoso Com Sônia Braga Fantástico E Joana Fon também Aliás, eu gosto mais da Joana Fon do que qualquer pessoa nessa novela Acho que ela dá um show E a próxima novela que eu vou estar assistindo é Irmãos Coragem De 1970 Eu já dei uma olhada no DVD Nossa, a qualidade da imagem é horrorosa É péssima Mas você tem que entender, né? Que em 1970 a gente não tinha a mesma tecnologia que tem agora E que também no futuro a gente vai estar achando que essa tecnologia é uma porcaria Já comprei outras também, viu? Que vai estar chegando logo logo Quinta pergunta Usa química no cabelo? Qual? E desde em quando? Eu nunca fui de usar química no cabelo Quer dizer Química do tipo shampoo, condicionador, essas coisas eu sempre usei Mas tintura eu nunca tinha usado Não, nunca tinha usado é mentira Tinha feito algumas luzes há muito tempo atrás Quando eu trabalhava em TV Quando eu fui pro Brasil Eu acabei tingindo meu cabelo de loiro E depois De verde E aí a única forma de voltar ao normal Até porque essa não é a minha cor normal Pintei de preto Agora fui eu que fiz isso aqui Foi uma cagada Mas enfim O que o meu cabeleireiro me falou Antes de vir pra cá Antes de voltar pra Austrália É que a única forma de voltar A ter cabelo escuro Depois do verde Seria passando preto Então eu passei preto Eu acho que ficou um pouco artificial Tá meio horrível Mas Não é pra sempre E aí também o cabelo cresce Então tá bom Então essa é a tintura que eu tenho agora No cabelo Sexta pergunta O que você faz no seu cabelo que se arrepende? Não faço nada no meu cabelo que eu venha me arrepender Tudo que eu faço é porque eu quis Enfim Então nada Sétima pergunta Se você tivesse que escolher um único rímel Qual seria? Nenhum Oitava pergunta Mostre um perfume, um batom e uma peça de roupa Que você ama de paixão Batom eu vou ficar devendo porque eu não uso Perfume Quem me conhece sabe que eu tenho dois cheiros bem característicos Polo, o clássico E também Paco Rabanne, o clássico Esses dois perfumes eles me definem E mostrar uma roupa Olha, como eu gosto de qualquer roupa Eu resolvi nem usar roupa nesse vídeo Então Estou assim Pelado Mas não vou mostrar Estou em casa mesmo Não tem ninguém aqui Então Ah, vou ficar andando pelado hoje Nove Um sonho de consumo Um sonho de consumo Conhecer todos os países do mundo Eu sei que vai ser impossível Mas é um sonho de consumo Todos Sem exceção Décima pergunta Diga o que acha da pessoa que te tagueou E pode falar dos defeitos também O que eu acho da pessoa que me tagueou Eu adoro Adoro a Lu Acho uma querida Uma pessoa super bom astral Honesta Boa mãe Boa esposa Divertida Uma coisa ruim dela Acho que às vezes ela leva muito a sério algumas agressões do Youtube E isso não é legal Mas ela sabe reverter isso de uma forma muito positiva A prova disso é um vídeo onde uma pessoa fez um comentário muito maldoso sobre o vídeo dela E ela deu a volta por cima Ela fez um vídeo engraçadíssimo Quer dizer, eu gosto disso Quando a pessoa consegue reverter uma coisa negativa e positiva Mas eu sei que ela fica bem, bem esquentada com os comentários negativos Mas Lu, posso te dar uma dica? Não tem como fugir disso Sempre vai ter gente besta que vai ter prazer de ficar falando mal da gente Então, tudo bem Não se irrita não Só faz mais vídeos engraçados porque eu adoro Então é isso Adoro, adoro, adoro Eu tenho que taguear mais algumas pessoas Então eu vou taguear o Elimar Gosto demais desse cara Gente boníssima Que sempre me manda uns comentários positivos Então você, Elimar, tá amarrado Vou taguear mais uma vez a Simone Simone, eu sei que isso tá parecendo perseguição Mas eu adoro você E como eu gosto demais de saber das suas coisas Vou te taguear E é isso Eu espero que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência E a gente se vê no próximo vídeo Tchau 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 Tchau